Salve, salve, clã! Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Azeireza Azudo E se você não conhece meu canal, já se inscreve aí, deixa o like Se você deixar o like, você vai ajudar a gente a poder entrar no negócio do YouTube A gente vai ficar me assistindo melhor, a gente vai poder construir mais conteúdos pra vocês Se a gente ir construindo mais conteúdos pra vocês, vocês conseguem ter mais interatividade com a gente Vocês entenderam? Eu já estou fazendo um vídeozinho aqui com a Renegade, eu fiz um vídeo com a Renegade e com a guitarra aí nas costas Como eu não tenho conteúdo pra fazer, como meu conteúdo acabou, eu vou fazer ela com a bateria e vambora, molecada A gente caiu aqui na casa errado e já entrou maluco, não vou arriscar aqui, desse lado aqui tem outro Eu vou só soltar o controle, porque vai ter alguém nessa casa vermelha também e eu vou morrer com certeza Olha, não veio ninguém aqui não, o negócio agora é achar bala, né? Arma Show! Já estamos luteados, basicamente luteados Só pegar a madeirinha aqui pra subir pra pegar o baú, senão o trem vai ficar muito doido E hoje eu estou falando muito rápido, o que é que eu estou falando muito rápido? Não posso falar muito rápido assim, gente Beleza, agora a gente vai ter aquela ediçãozinha pra poder passar embaixo da porta E mano, eu vou pegar material, porque a última partida eu só perdi porque eu não consegui pegar material Foi uma... vocês entenderam, né? Foi triste, foi triste A gente só pega os materiales e vamos embora para as muchachas Pra treta, tretuda Estão morrendo aqui Opa, isso foi em mim Lá na frente, ó Errei muito giro no outro, maluco, me defesci, agora morreste Tinha nada que me interessa nesse momento, tá rindo, gente Oxi Eu achei que ia dar bosta Mas não deu Não deu Show de boela Devemos sair aqui agora com o materiale A gente pega esse negócio aqui que vai ser bem útil Escudão Vou bater aberto aqui mesmo, maluco Porque eu sou porra louca Vai ser aberto mesmo Se morreu, morreu Se não morreu, não morreu Tem gente ali na frente Vou usar essa paradinha aqui porque isso aqui vai me ajudar Eu já morri 500 vezes por deixar a fogueira pra depois, acredita, mano? Recarregando as nossas aramídeas E vambola Mais um de vida, bambora É O cara tá ali na frente Lá pro lado das lojas e baú Tem um baúzinho embaixo de mim, mas eu quero pegar ele primeiro Será que eu devo pegar o baú? Vou pegar o baú Uuuu Ainda bem que eu peguei uma 1, 2 Aí sim, moleque Fez o carzinho que eu queria Não tem mais o reclamar A gente vai pra ele A gente vai pro povo E agora vamos pra dentro Olha o cara ali Aff Deixei ele pegar o high ground achando que eu ia conseguir sair Oxi Oxi O cara manda muito, moleque Achei que... Eu vou morrer Ai, dano Eu vou morrer pra esse cara, não creio Eu vou quebrar igual um bote aqui Ai Claramente ele jogava mais do que eu Claramente ele jogava mais do que eu Muito mais Convenhamos aqui Subestimei o cara por não ter skin Porque de novo eu já to sem material E a outra partida eu perdi por causa disso Adoro quebrar essas moitinhas, cara Me dá uma certa paz, sabe? Se você quer dar pra moitinha Eu trouxe tipo Barulhinho Muito bom o barulhinho dessas moitinhas quebrando Olha só O balito de sniper Não é muito, muito preciso não Já é uma coisa que vai E eu vou mostrar pra vocês aqui que eu sou uma pessoa saudável Então nós vamos comer as frutinhas Nós vamos comer as maçãzinhas Mais materiais pra nós Acho que quando eu pegar uns 300 já vai tá bom 400 eu saio daqui Hum Vai 83 Já tá bom Vamos comer o resto aqui pra gente poder ficar com a vida full Eita E show moleque cara Tá novo Precisamos notar aqui né Precisa estar shieldinho Ou shieldão Que no caso vai sair um vira vira aqui neste baú agora hein Hum 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 O que eu falei? O que eu falei? Tomado vira vira e agora nós vamos achar uma sniper dourada Olha aí o chudinho que eu falei também Agora nós vamos achar uma sniper dourada na outra casa Presta atenção A heavy sniper A sniper pesada dourada Vai ser aqui em cima neste baú Eu sou um loser É porque as profecias elas são falhas sabe De vez em quando vem e de vez em quando não vem Mas a margem tá dentro da margem de erro Tá dentro da margem de erro Não vem me julgar não que tá dentro da margem de erro Criancinha acabou de gritar aqui no meio da rua Parece muito bom morar em condomínio né Você fica num condomínio de boa Não tem ninguém passando na rua pra te incomodar Sua casa fica a 27 andares da rua Então deve ser a melhor coisa do mundo E mano paramos de achar gente O que aconteceu? Eu tenho 17 vivos só Eu to matei 4 Acho que essa partida aqui eu não vou postar Vamos ver, vamos ver Acho que eu vou postar porque tá legal sabe Eu to meio zoado assim Então a interação que eu to fazendo é mais zoada Porque eu to meio que jogando uma partida despojada Saca? Vamos falar assim Despojada Bem puxada Que que é aquilo? Ainda bem que eu vim aqui Tô jogando uma partida mais despojada tá ligado? Então tipo assim eu to cagando com o que eu to falando Aí a gente vem e edita Aí transforma ao normal Aí puxa pra ai Dane-se, vou por aqui mesmo Marra escudinho Então mano a partida despojada tá tranquila tá ligado? Eu to falando tranquilo Não to preocupando em falar certo Eu acho que sim que é melhor mesmo Eu acho que sim que é uma parada boa A gente tá achando uns loot nada a ver Não tá achando ninguém Mas o que vocês querem ver? Vocês querem ver alguém jogando Ou vocês querem ver um palhaço falando Acho que é um palhaço falando Ou alguém jogando também Não sei O que vocês querem? O que vocês gostam de ver? Vocês gostam de ver mais uma parada tipo Agora eu to perguntando sério Pra responder ai no chat Vocês gostam de uma gameplay mais dinâmica? De um negócio mais pauleira mesmo? Mais habilidade? Ou vocês gostam de uma parada mais engraçada? Mais retardada? Tipo assim Sei lá Escreve ai Comenta ai e fala o que vocês gostam pra mim A gente tem que achar alguém Eita! Já ia falar que tava difícil achar alguém E eu não posso jogar conversão não Que eu já me enrolei aqui ó Cadê você meu querido? Vai morrer na arma nova Ai 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 Pegou meu high ground Não! Ah não Ele vai pegar meu high ground muito alto Vou sair daqui Recarrega as balitas E vamos subir em cima dele Não, não vou não Já ta muito alto já Eu vou descer e quebrar os paddling O maluco vai tomar dano com a cerveja Ah não Não, 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 não Não, 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 não. Agora o high ground é meu, mas isso aí que aconteceu foi vacilo, mano. Ai, ai, pego o high ground de novo, tem cara me atirando sniper lá de cima. E agora é meu. Mano, o cara caiu em cima da árvore da altura, velho, aquilo lá foi muita sacanagem. Não tente desmanjar os manjadores, seu manjador. Nossa, que bosta. Preciso ficar com o shieldinho mesmo. Aquilo lá só enche 50, o shieldinho aqui vai me dar umas 5 vidas diferentes. E já achamos o manicoide. Segura a ca... Eu ia mandar ele segurar a cabeça, mas quem tomou fui eu também. Os dois tomou, tá empatado, maluco. Vamos ver quem vai ganhar nesse negócio aí. Vou chegar e chutar e chutar e chutar a sua cara, velho. Pô, pô, tô com raiva, tô com raiva agora, tô com raiva, agora vai. Não! Meu Deus do céu, esses buracos não tomam tiro não, pô. O cara tá tomando tiro no buraco, o negócio dando dano na parede. Nunca vi isso. O ult dele tava bom, a gente tá full madeira. Eu não consegui pegar bala de alguma coisa ali, né? Não tô com nenhuma bala full, por que que não entrou bala? Nem lembro que bala também que não entrou. Irmãos, são 9 vivos, nós já temos 6 na bag, dá pra fazer um fragzinho, dá pra postar partida. E se também não matar ninguém, vou postar do mesmo jeito, mas eu acho que eu vou matar sim, então vambora. Muito difícil não matar com tanto dinheiro de vivo assim. Aproveitar o resto do lute desse maluco aqui e vou ficar full. Não vou levar o sucão mesmo. E muito menos o kit. Eita! Então nós vamos rodar pra gente poder entrar na próxima luta. Vambora pra dentro da cidade, vamos pra flor do seu gueto, flor do seu gueto. A gente consegue ter uma visão da galera. Deve tá todo mundo ali, né? É a única cidade que fechou. Já tem algumas construçõezinhas aqui, mas eu nem sei se é. Vamos subir na casita. Olha só! Ele está andando. Se escondeu ali atrás. Eu estou analisando a situação. Ele se mostra. Ele não sabe que eu estou aqui. E nós estamos só observando. Eu não vou arriscar o tiro de sniper, porque senão eu vou acabar morrendo. Já está chegando a sua hora. Chegou a sua hora, amigo. Você está morto. Pela argentinha dourada aqui pra nós. Mano, o luxo dele está bom. Já na Granja não vai pegar nada. Agora sim ficou full a parada toda. E vamos só de quebra. A gente só fica aqui de quebra. Analisando. É paradoxo romano. Um airdrop caindo pro lado de cá. Nossa! Fizeram a Disney ali, mano. Que que é isso? Fizeram a Disney. Disney lendo a Fortnite. O cara é gringo. Está lá, ó. Como não acertou? Possível! Vou prender aqui, porque do jeito que eu tenho sorte, vai vir alguém pelas costas mó moita, vai me dar uma bala de desertigo na cabeça e eu vou acabar deitando. Sério. Comigo acontecem essas coisas. Comigo acontecem essas coisas. Com vocês podem não acontecer, mas comigo essas coisas acontecem. Eu sou mestre da primeira vitória pra algumas pessoas. Mestre. Não tô vendo ninguém, mano. Aqueles caras ali devem ter se matado lá. Não se matou não, porque tem quatro ainda. Tem três, né? Quatro comigo. Ó, ali. Achou a criança! Não era não? Eu vi pulando. Eu vi pulando. Ali, ó. Achou! Vai dar aquela balita agora. Nossa! Sem chance. Fiz uma bala dessa na minha vida pra nunca mais. Está no meu Instagram. O cara descendo da fenda. Eu fui de heavy. Pegou lá na tampa do dedão, tá ligado? Pegou lá na unha do maluco. Mas matou. Já tem que vir pra safe. Será que lá não é safe? Não? Lá é safe, hein. E cadê os outros? Só tem aqueles ali. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Que choteiro. Aquele cara ali visível. Os caras devem estar tudo moitados, velho. Os caras devem estar tudo moitados. Moitinha, moitinha. Ó. Tá tretando com alguém ali. Pelo jeito vai acabar minha kill. Eu vou deixar uma plataforminha aqui de salto pra... Caso eu precise sair daqui rápido. Ó. Lá embaixo. Já sou maluco. Aí não, maluco. Vai construir de novo, meu Deus, gente. Vai acabar os materiais à toa, mano. Pra que o cara tá construindo assim, velho? Ouvi gente aqui. Ah! Nossa, tava muito alto. Tava muito alto. Eu não tinha ideia que tava tão alto assim, velho. Eu não tenho nada pra curar. Só essa fogueira aqui, hein. Eu devo chegar a uns 80 de vida. 75, sei lá. Correndo o risco do cara destruir aqui ainda. Pelo amor de Deus, não destrua minha fogueira. Ela fica mais cliente precioso nesse momento agora. Pula. Pula. Já não tem vida. Você vai e pula e perde o range da fogueira, né, meu filho? Genialidade máxima. Não vai quebrar minha fogueira não, malandro. Pula. Agora é a sua hora. É a sua hora. É a sua hora de pedir a rega. Agora é a sua hora de pedir a rega. Ok. Ele tá bem longe da safe. E ele vai tentar usar o Kikante de novo. Essa foi muito perto. Ai! Vai tomar. Meu Deus. Ok, 29. Ai, ai, ai. Tá aqui a 6. Mano, cadê o outro cara? Eu só vejo esse maluco. O outro eu não vejo. Ele tá se curando? Acho que ele me viu. Não. Queria ver se ele tava me assistindo. Ia ser muito... Beleza, já vi que ele tem um Kikantezinho aqui. Isso aqui vai ser uma das coisas mais úteis pra nós. O cara... O cara ele deve tá meio escondido, mano. Mandar ser um jogador mais inexperiente porque... Não veio. Ficou... Sei lá. Ele ficou mocado o tempo inteiro, sacou? Tentar matar ele sem construir. Nada, hein. Me tira! Nem por dentro. Ok, agora a gente vai. Agora tá valendo. Ficou que eu ia morrer. Ficou que eu ia morrer. Tá valendo marido de comer. Tá valendo. Para, tudo. Me tal, você pode ter empresário de comer a꼬. Tentar?